Música 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 E o URM, por favor, podemos l'accueil também? Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Poiré, senhor Laurent. Obrigado, senhor. Nós temos aqui, presente, também, com os convidados, o vice-presidente do URM, e também o presidente da comunidade guinéana, aqui, em Côte d'Ivoire. Uma família, um pai, e que nós também queremos, abrir sua presença, é o senhor... senhor Kabar, s'il-você, eu tenho o nome, e eu apresento a ele. E aí, eu disse que isso não dispara mais um pouco. E essas pessoas estão chegando, mas eu m'excuso. Ok? E nós também temos... Um, among those people who have come, the coordinator of Manor River Union is in our midst, and we would like also to acknowledge his presence. The coordinator of Manor River Union is also among us. We know that Manor is in the Sierra Leone, the Guinea, the Liberia and the Côte d'Ivoire. So it's a great time to be among us, a great man, so we respect a lot, thank you very much for your rendezvous this evening. We would also like to welcome the presence of Manor River Union. Thank you very much for the presence of our Dwayne, who is always with us, and always supporting us collectively. . . Obrigado. 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 Todos nós nós precisamos. Todos nós precisamos. Se cair um declaração e alguém acontece, o resultado não é resultados. Mas quando você tem um declaração e alguém acontece, é algo mais bom. Você tem uma demonstração e as pessoas não vêm, mas quando vocês vêm louvar, esse manifesto é uma grande coisa. Bem-vindo, senhoras e senhores, para a sua presença. Obrigado, senhoras e senhores, não é? Sem tardar, nós vamos começar este programa de forma oficial. Nós vamos começar esta, hoje, a celebração. Nós vamos para o seu conselho, seu direcção, para que isso seja sucesso. E nós vamos para terminar com uma boa parte. Em nome de Deus, 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 Deus, em nome de Deus, que Deus, em nome de Deus, que 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 Deus, Amém. 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 C'est très important de souligner cela car nous sommes vraiment autorisés de vous recevoir parmi nous. e agradeço muito a vocês terem lá, e agradeço de vocês terem acreditado. Obrigado. Obrigado, Sr. Tommy Rocha. So much, ladies and gentlemen, with great honor and all respect, I want also to declare Mr. Kamar Parati. Mr. Kamar Parati. Mr. Kamar Parati. So, can we stand up and receive a welcome? Mr. Kamar Parati. Thank you. Your Excellencies, Distinguished Guides, Ladies and Gentlemen, on behalf of the Ceremon Community Wrestling 44, I would like to welcome you all to this ceremony matching the third event celebrations of the Ceremonium. I would like to thank you for having great with your presence, the congregation of this historical event. Your presence here this afternoon, or this evening, your presence here this evening is on a biblical demonstration of your love, Australia, and its people. What we're going to do is see, just after this evening, this evening, this evening, it's a preuve de tout votre amour pour la Ceremonie de la Ceremonie de la Ceremonie. Le ministre, I à plus de tout le monde, la Ceremonie de la Ceremonie, c'est un certain nombre de la Ceremonie, d'ancienne de la Ceremonie. em direção dos primeiros presidentes, valer a nossa maior instituição de crescimento e da luta do que a gente vai fazer. At present, thanks to the leadership of the current president of the Rock of Sierra Leone, His Excellency Dr. Andes Baikuruma, Sierra Leone is undergoing transformational activities in the areas of diplomacy, foreign investment, and economic growth, creation of employment opportunities, healthcare and construction of roads, the resources of life, democracy and security. These two days, thanks to the leadership of the president of the Rock of Sierra Leone, His Excellency Dr. Andes Baikuruma, the entrepreneurial world of transformation in the areas of the global economy, the foreign investment, the economy, the creation of jobs, and the resources of the contribution of jobs, and the quality of life, and the democracy, and the democracy, and the democracy. Today, the industrial community uses positive superlative terms, of course, in brackets, to describe Sierra Leone. Sierra Leone, that was once referred to as one of the poorest countries in the world, has become one of the fastest growing economies in the world. Sierra Leone, that was famous for their brutality and inclusiveness of its children, through civil wars, have become one of the most peaceful and secure nations in the world. O Pera de Roche, a dicha dira para a brutalidade e a crueldade desses homens durante a guerra. É devenue nos cidadãos que a população das mais saudáveis do mundo. Considerem-se a convenção afim. O Regal dos cidadãos. 8 membros da comunidade universitária do Código Hora. Muita comunidade da comunidade do Código Hora. A call to all Cérenais que sejam nas da Diaspora e da Diaspora. A pena, todos os Séraleones de la Ciaspora, o seu demanda em Séraleone A conter o seu apoio a sua excelência, Dr. Bai Gruma e seu governo Em honor de continuar implementando a agenda de paz Para o melhoramento de todas as reuniões A conter o seu apoio e a sua excelência, Dr. Bai Gruma e seu governo A fazer o seu apoio a minha vida de a agenda para a oportunidade de se fazer Séraleone I would like to use this opportunity to thank His Excellency and the Bai Gruma On behalf of the Séraleone community resident in Côte d'Ivoire For having appointed His Excellency Kamal Arati as a Séraleone member of the Côte d'Ivoire Eu quero agradecer a Séraleone de Côte d'Ivoire Para agradecer a Séraleone de Côte d'Ivoire O nome da Séraleone de Côte d'Ivoire Para poder aportar o seu apoio E que a Séraleone de Côte d'Ivoire Eu gostaria de te convivir em nossa missão como comunistas. Na realidade, não é a primeira vez que você conhece o Zerolimian Codipó, mas você é a palavra de nós. Eu gostaria de te convivirmos a Zerolimian Codipó, e eu gostaria de te convivirmos a Zerolimian Codipó, e eu gostaria de te convivirmos a Zerolimian Codipó. Eu gostaria de te convivirmos a Zerolimian Codipó, e eu gostaria de te convivirmos a Zerolimian Codipó, e eu gostaria de te convivirmos a Zerolimian Codipó, e eu gostaria de te convivirmos a Zerolimian Codipó, A questão de comunidades andantes. Nós, religiosos, que não podemos ser unidos. Nós temos que ser unidos. Irrespective do nosso status. Que podemos achar isso que é o único país que a nosa participando. Que a nosa participando. Eu gostaria de usar esta oportunidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Ele é da nossa vontade de proteger e de nos ajudar a te ajudar a obter o passaporte para as pessoas que desejam ir à Sierra Leone. Eu me convido a me levar a responsabilidade para a minha responsabilidade. Eu me convido a abatir a responsabilidade em uma responsabilidade. Como eu instale o Comitê Executivo de esta comunidade? Então, eu lhe disse uma vez ao Comitê Executivo de esta comunidade. Eu não me convido a reemplar eles, mas para atingir o objetivo. Eu não me convido a reemplar eles, mas para atingir o objetivo. Eu me convido a ser convidados em uma responsabilidade co-operativa. Disciplina, co-operativa, atingir o objetivo. Isso me convido a ser convidados, honestos, co-operativos, disciplinados, criativos, trabalhadores e capazes de tomar as iniciativas. Eu tenho que ajudar o Comitê Executivo de Côte d'Ivoire para ajudar vocês. E, por último, você deve ser convidados em uma responsabilidade. E, por último, você deve ser respeitados pela lei. Você deve ser respeitados pela lei. Você deve respeitar a lei deste país. Não se convidados em suas políticas. Não se convidados em suas políticas. Após esta noite, eu gostaria de desejar vocês todos um Feliz Independence Day. E, por último, você pode ser convidados em suas Mulheres e Amor. Along juste Muito obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Senhoras e senhores. 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 Mãe, mamãe, 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 mamãe. Mãe, mamãe, 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 mamãe A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Agradecimentos a todos os governos de La Sierra Leone. Eu também quero agradecer a comunidade guinéana, manuíana e a toda a comunidade que estão venindo neste ano. Eu quero agradecer a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Se você se torna, se você se torna, se torna, se torna, porque não é uma atividade. Se torna, 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 porque a vontade de nos fazer. A todos os convidados, a todos os convidados que estão venindo nos reuniões, a todos os convidados, a todos os convidados, a todos os convidados aqui. Eu quero agradecer a todos os convidados. Eu quero agradecer a todos os convidados. Hoje, eu quero agradecer a todos os convidados, e vocês escolheram, que você tenha escolhido, que vocês escolheram. Deus te abençoe, que 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 você tenha feliz em casa. Uma vez mais na vez do Senhor Presidente, Deus te abençoe, Amém. 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 Será que você está fazendo? E já quer que você está fazendo? O que é isso? 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 O que é isso?